Mais leia. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, lembrando que foi convocada a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, terça-feira, 3 de setembro, às 21 horas e 33 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 6025 de 2005 para discussão do novo Código de Processo Civil Brasileiro. O deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, termina a sessão extraordinária Antônio Carlos Silva, que foi convocada para a votação de uma proposta emenda à Constituição, que todo mundo estava comentando, falando pelas redes sociais, pela imprensa, no Congresso, enfim.